Olá, eu sou Elisabeto Machado, sou investigadora no Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Sou responsável pelo PP9, que está relacionado com plantas invasoras. As plantas invasoras são uma das grandes ameaças a nível da biodiversidade, a nível global, mas têm também muitos impactos a nível socioeconómico, incluindo nas áreas florestais. E a zona centro, onde decorre o F4F, está invadida por muitas destas espécies de plantas invasoras, como as mimosas, que temos aqui ao meu redor, os espantalobos, as áqueas, muitas espécies diferentes. E o que pretendemos, de uma forma global, é melhorar a gestão e o controle de plantas invasoras que se faz envolvendo os agentes da região que são afetados por estas espécies. Para isso, temos cinco objetivos principais. E o primeiro objetivo tem a ver com uma das espécies de acássia que domina ao longo das nossas áreas costeiras, a acássia de espigas, a acássia longefólia, para a qual nós estamos a trabalhar com um agente de controle biológico, como o Triquilogaster acássia longefólia, e é um pequeno galhador australiano que reduz a produção de sementes e o crescimento da acássia de espigas. E o que nós estamos a fazer é monitorizar o seu estabelecimento ao longo de várias áreas para conseguir perceber como é que ele se está a estabelecer e quais são os seus efeitos. Mas esta monitorização já não é fácil porque, infelizmente, o agente estabeleceu-se em muitas áreas e, portanto, no objetivo de hoje queremos envolver a população de uma forma geral e também os atores que estão ligados com a floresta na monitorização deste agente. Portanto, numa ótica de ciência cidadã, temos pedido às pessoas que nos ajudem a registrar a presença deste agente nas áreas onde ele se estabeleceu para o conseguir monitorizar a longo prazo. As espécies invasoras são muitas mais do que a acássia de espigas e, portanto, nós temos um terceiro objetivo que tem a ver com a gestão de plantas invasoras de uma forma geral, não focado apenas nesta espécie, e que estamos a fazer um ciclo de formações sobre gestão e controle de plantas invasoras para envolver os agentes que estão no terreno, desde municípios, associações florestais, o próprio ICNF, para dinamizarmos ações que são práticas e no terreno, algumas delas, outras online, com afirmações sobre este tema. O quarto objetivo vai fazer uma nova edição do Guia de Identificação de Plantas Invasoras em Portugal. Este guia já tem duas edições anteriores, mas está atualmente desatualizado porque a legislação foi revista em 2019, e, portanto, vamos fazer uma edição com as espécies que estão em falta e que será depois também uma ferramenta de apoio às formações porque é essencial sabermos identificar as espécies para as conseguirmos gerir. No final, com o conhecimento adquirido e também com os próprios contributos dos participantes nas formações, vamos fazer um manual de boas práticas que ficará disponível não só para as entidades que vão participar nas formações, mas de uma forma geral para outras necessidades em gestão e controle de plantas invasoras. Os parceiros do PP9 são a Universidade de Coimbra, através do Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia e também a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Mas participamos com muitos outros intervenientes do terreno de municípios, comunidades intermunicipais, ascensões florestais, empresas florestais, portanto, os atores que estão envolvidos na gestão florestal.